Na aula de hoje vamos falar sobre um outro grande tópico, então um tópico totalmente novo, que alguns alunos às vezes têm algum receio, mas acho que ao final desses quatro blocos vamos desmistificar esse assunto e você vai ver que não há nenhuma grande dificuldade. A dificuldade que existe não é para compreender esse tema, e sim para memorizar alguns detalhes, mas memorização a gente consegue com base em revisões. Sempre revisando a matéria você memoriza o que quer que seja. Então, sem mais delongas, vamos lá para esse grande tema que é competência. Pessoal, quando a gente estuda competência, temos aí, para criar um roteirinho mental, nós temos quatro grandes questões para responder, e se respondermos a essas questões, a gente saberá tudo o que precisa saber sobre competência. O que é jurisdição e competência? Quais as espécies de competência? Como fixar a competência? Os quatro passos mágicos para fixar a competência? Quais fatores podem ensejar modificação, alteração, prorrogação de competência? É tudo sinônimo. Então, vamos começar do começo? Afinal de contas, o que é jurisdição e competência? E aí, nesse slide, você vê que jurisdição é a função do Estado consistente na resolução dos conflitos que lhe são apresentados. A própria palavra jurisdição, quando você não sabe algo, veja se a própria palavra não te dá uma pista. Juris, de onde vem esse trecho? Juris, juris é direito. Disção, dizer o direito. Jurisdição é dizer o direito. Então, aquele famoso site do meu amigo Márcio Cavalcante, dizer o direito, você já sabe, então, de onde vem essa expressão. É jurisdição. É a função do Estado de dizer o direito, de resolver os conflitos que lhe são apresentados. A jurisdição é una, não é fragmentada. Então, esse poder de dizer o direito, ele é uno, é uma coisa só. Não admite fragmentação, compartimentação. O que pode ser dividido é o exercício da jurisdição. E aí, vem a noção de competência. Competência, a quantidade de jurisdição, cujo exercício é atribuído por lei a cada órgão ou grupo de órgãos. E por que existem regras de competência? Existem por duas razões. A primeira é que, se não houvesse regras de competência, se não houvesse regras de competência, a própria aplicação da justiça seria impossível. Porque imagine que ocorra um furto na cidade de Santos, litoral de São Paulo. Não havendo regras de competência, quem ia julgar esse processo? Um juiz estadual de Santos? Um juiz trabalhista do Nordeste? Veja, seria uma bagunça. Seria absolutamente inviável a própria aplicação da justiça. Essa é uma razão. Existe mais uma, também, muito importante. As regras de competência, elas estão inseridas num contexto do princípio do juiz natural. Significa que ninguém pode ser julgado por tribunais de sessões, por juízes, escolhidos após a prática do fato. O juiz natural é aquele escolhido de acordo com regras de competência, aleatoriamente previstas em lei, anteriores à prática do fato. De modo que qualquer pessoa que conheça processo penal consegue, examinando o código de processo penal, antes de um fato ocorrer, saber, em tese, quem seria o juiz competente para julgar aquele fato. É bem verdade que, em algumas situações, haverá mais de um juiz competente. Por exemplo, uma comarca onde haja três, quatro, mais juízes com competência criminal. Mas, mesmo nesses casos, ninguém, nem o executivo, nem o judiciário, nem o legislativo, pode escolher qual juiz vai julgar aquele caso. Quando isso ocorrer, mais de um juiz na mesma comarca, sessão judiciária, for competente, a distribuição será feita por sorteio. Então, veja que o tema competência, ele está relacionado ao princípio do juiz natural, que é uma garantia dos cidadãos frente ao arbítrio estatal. Agora que já sabemos o que é jurisdição e o que é competência, vamos falar um pouco sobre as espécies de competência. Eu vou falar agora, enquanto eu falo, à medida que eu falar as espécies de competência, eu vou, imaginando que a gente estivesse aqui num jogo de tabuleiro, vamos imaginar, eu estaria mostrando para você as peças do jogo. E depois, quando eu disser como fixar a competência, eu vou estar mostrando as regras do jogo. Então, agora vamos ver quais são as peças do jogo, as espécies de competência. E alguma dúvida que ainda pare, vai ser eliminada quando a gente falar sobre como fixar a competência, ok? Então, quais são as espécies de competência? Nós temos a competência chamada racione personi, ou racione funcione, que é a competência por prerrogativa de função, é a prerrogativa que certas autoridades têm de serem julgadas por tribunais pré-estabelecidos, em se tratando de crimes praticados praticados durante o exercício do cargo e relacionados com o exercício de suas funções. Então, um deputado federal que, durante o exercício do cargo, pratica um crime relacionado às suas funções, corrupção, por exemplo, ele não vai ser julgado por um juiz de primeira instância, vai ser julgado perante o STF. A gente vai falar mais sobre isso depois. Aqui, é só para a gente ver quais são as espécies. Competência racione materie, é a competência em razão da natureza do delito. Competência em razão da natureza do delito, ou da infração, serve para fixar a justiça competente. Então, por exemplo, crimes militares são julgados pela justiça militar, crimes eleitorais pela justiça eleitoral, crimes de competência da justiça federal pela justiça federal, e a justiça estadual é residual. Tudo que não for de competência da justiça militar, eleitoral nem federal, vai para a justiça estadual. Próximo, competência racione lossi, competência territorial. Servi para fixar o juízo competente, ou seja, qual comarca ou sessão judiciária será a competente. No âmbito estadual, o território é dividido em comarcas, no âmbito federal, em sessões judiciárias. Então, é uma competência territorial. E, finalmente, temos a chamada competência funcional. Competência em razão da função que cada órgão jurisdicional exerce no processo. E essa competência funcional, ela pode ser por fase do processo. Então, cada órgão jurisdicional tem atribuição para uma determinada fase do processo. Vamos ver alguns exemplos. Juiz de garantias. Primeiro exemplo, a gente até já havia falado sobre isso. Veja, o juiz de garantias, responsável pelo controle da legalidade da investigação e salvaguarda os direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada a autorização prévia do Poder Judiciário. Ele atua até, pela letra da lei, a fase do artigo 399. A gente até falou que tem certa divergência sobre isso, mas, de modo geral, ele atua até o recebimento da denúncia ou da queixa. depois entra o juiz da instrução. Então, na investigação, nós temos uma atuação funcional do juiz de garantias. Após o recebimento da denúncia ou da queixa, temos um outro juiz, o juiz da instrução. Então, competência funcional. Outro exemplo, tribunal do júri. Veja que, na primeira fase, sumário da culpa, chamada Judicium Acusaciones, essa fase que vai até a decisão de pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária, a competência é do juiz togado, chamado juiz sumariante. E na segunda fase, que é o chamado Judicium Cause, que diz respeito ao julgamento em plenário do tribunal do júri, a competência para determinadas questões é dos jurados, por exemplo, votar os quesitos, e para outras questões, é do juiz presidente do tribunal do júri. Por exemplo, é ele quem vai confeccionar a sentença. Vamos imaginar que os jurados votaram pela condenação, pela absolvição do réu, é o juiz presidente que vai confeccionar a sentença. Então, veja que temos aí uma competência funcional, ou seja, em razão da função que cada órgão jurisdicional exerce no processo, determinada por fases do processo. Um outro exemplo também que isso fica bastante claro é a execução penal. Nós temos aí um juiz do conhecimento que atua no processo de conhecimento, podendo, por exemplo, absolver ou condenar o acusado. E depois, nós temos o juiz da execução penal, que é quem vai executar a sentença. A sentença penal condenatória e a sentença penal absolutória imprópria, que absolve o réu, mas impõe uma medida de segurança, é um título executivo judicial. judicial vai ser executada perante o juiz da execução penal. Então, também, estamos diante de competência funcional por fase do processo. Temos ainda a competência funcional por objeto do juízo. Determinadas questões são atribuição de um determinado órgão jurisdicional e determinadas questões de outro. Exemplo, o próprio tribunal do júri que eu havia mencionado, se nós examinarmos esse trecho aqui. Veja que temos uma competência funcional por objeto do juízo. A competência, eu até já falei sobre isso, a competência para condenar, absolver, ou seja, votar os quesitos, é dos jurados. Então, em razão desse objeto, temos competência dos jurados. Já em relação a outras questões, como a confecção da sentença, a resolução de questões que possam surgir em plenário do júri, é competência do juiz presidente do tribunal do júri, juiz togado. E, finalmente, competência funcional por grau de jurisdição. É a divisão da competência entre instâncias superiores e inferiores. As instâncias superiores têm competência recursal, então, para exame dos recursos, e, em alguns casos, essas instâncias superiores têm competência originária, nos casos, por exemplo, em que o agente tem o foro por prerrogativa de função, como nós vamos ver logo mais. Pois bem, então, vimos aqui as espécies, mas nós ainda podemos classificar a competência como absoluta ou relativa. Vamos olhar as regras de competência absoluta primeiro. Quais são as características? Ela encontra fundamento no interesse público, interesse público de que haja a correta, a escorreita distribuição da justiça. Então, elas são calcadas em regras de interesse público, tem fundamento constitucional. A competência absoluta não pode ser modificada ou prorrogada, justamente por ter fundamento em interesse público, na correta aplicação da justiça, não pode ser alterada, não vai sofrer modificação em hipótese alguma. o descumprimento gera nulidade absoluta, então o descumprimento a regras de competência absoluta gera nulidade absoluta. Eu pus um majoritário aqui porque existe entendimento minoritário de que o descumprimento de regras de competência absoluta geraria inexistência dos atos praticados, mas prevalece que não, não gera inexistência, gera nulidade absoluta, isso que é melhor marcar numa prova de primeira fase. Ela pode ser alegada a qualquer tempo desde que antes do trânsito em julgado. Tratando-se de uma sentença condenatória ou absolutória imprópria, pode ser alegada até após o trânsito em julgado. Revisão criminal ou habeas corpus são meios para se fazer isso. Tratando-se de uma sentença absolutória somente até o trânsito em julgado, nem depois. Mas o CERN, então, o Negriteia, que ela pode ser alegada a qualquer tempo. O prejuízo ao descumprimento de uma regra de competência absoluta é presumido, então a parte não precisa demonstrar que houve prejuízo no caso concreto, basta alegar. Essa regra é competência absoluta, ela foi descumprida, acabou. Não precisa mostrar prejuízo algum. Pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, ou seja, não é necessário que as partes provoquem o juiz, ele próprio pode reconhecer de ofício. Você pode ver que está de uma cor diferente, eu sou muito visual, justamente porque essa é a única característica que é igual tanto na competência absoluta quanto na competência relativa, como a gente vai ver depois. Porque basicamente a competência relativa é tudo contrário da absoluta, para você não ter que ficar memorizando. Exceto aqui, tanto a absoluta quanto a relativa podem ser reconhecidas de ofício. E quais critérios envolvem competência absoluta? racione matéria, racione funcione e a competência funcional, que a gente viu agora há pouco. Vamos falar então sobre a competência relativa. Ela encontra fundamento principalmente no interesse das partes, principalmente, mas não exclusivamente, porque como nós estamos falando de processo penal, que envolve direitos indisponíveis, como a liberdade, envolve a pretensão punitiva do Estado, ainda assim há uma parcela, ainda assim há um resquício de interesse público. Então é interesse primordial das partes, mas não exclusivo. Ela pode ser modificada ou prorrogada, alterada, é o que ocorre na hipótese de conexão ou continência, que a gente vai estudar depois, mas você já fica aí com a observação. Descumprir uma regra de competência relativa gera nulidade relativa. muito fácil de memorizar. Ela deve ser alegada no momento oportuno, em princípio, ao momento da resposta à acusação, após a citação. Deve ser, então, alegada no momento oportuno. O prejuízo não é presumido, é preciso que a parte, então, demonstre que houve o prejuízo, não basta alegar o descumprimento a uma regra de competência relativa. Próximo ponto, no processo penal prevalece que a competência relativa também pode ser reconhecida de ofício. É algo diferente do processo civil, porque o artigo 109 do CPP, ele não faz distinção entre competência absoluta e relativa. Veja o que ele diz. Se em qualquer fase do processo, o juiz reconhecer o motivo que o torne incompetente, não está dizendo absolutamente, é absoluta ou relativamente incompetente. Ele vai declarar isso nos autos, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior. Nessa ótica, portanto, a súmula 33 do STJ somente é aplicável ao processo civil. Ela diz que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Contudo, existem precedentes do STJ adotando a súmula mesmo para o processo penal, entendendo que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo juiz, mas o que prevalece é que pode sim. Alguém talvez esteja se perguntando Jamil, eu achei um pouco contraditório porque você diz que o juiz pode reconhecer de ofício e você diz que deve ser alegada no momento oportuno. Como assim? Talvez não faça tanto sentido. Mas na verdade não há contradição. O correto tecnicamente é que a parte alegue no momento oportuno, que é a resposta à acusação. Porém, como ela pode ser reconhecida de ofício se a parte alegar depois, por exemplo, em memoriais, logo antes da sentença, em debates orais, a parte alega, alegou no momento que não é o correto, mas o juiz diante dessa alegação pode de ofício reconhecer a sua incompetência relativa. Então, não há nenhuma contradição. E quais são as regras de competência relativa? Territorial, regras por prevenção distribuição, conexão e continência. Nós vamos estudar todas elas com detalhes, então, fique tranquilo, por hora, só para você deixar aí o registro. Qual a consequência do descumprimento de regras de competência absoluta ou relativa? O que acontece? O artigo 567 do CPP diz que a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarado a nulidade, ser remetido ao juiz competente. Então, a primeira coisa que eu quero observar rapidamente é que quando o juiz reconhecer que ele é incompetente, ele não vai julgar extinto o feito sem resolução de mérito, não. No processo penal, se ele reconhecer que ele é incompetente, ele vai remeter os atos ao juiz competente. E a competência, de acordo com o 567, anula somente os atos decisórios. portanto, os atos probatórios são válidos. Isso é o que prevalece na jurisprudência. Então, competência absoluta ou relativa, tanto faz, ele não faz distinção. A incompetência gera a nulidade dos atos decisórios, que podem ser ratificados pelo juiz competente. Já os atos probatórios são válidos. Então, incompetência absoluta ou relativa gera a nulidade dos atos decisórios. Atos probatórios são válidos. Porém, temos uma posição na doutrina, eu acho que não é a melhor posição para provas de primeira fase. Parte da doutrina faz uma interpretação restritiva do artigo 567, entendendo que atos decisórios e probatórios são nulos, se estivermos diante de incompetência absoluta, e incompetência relativa, atos decisórios são nulos, mas atos probatórios são válidos. Veja que é uma interpretação restritiva, porque o 567, é claro, ele fala incompetência, não fala absoluta ou relativa, somente anula atos decisórios. Então, interpretação literal, só anula atos decisórios. Mas, temos a posição da doutrina, entendendo que também atos probatórios são nulos, em se tratando de incompetência absoluta. Veja que os decisórios são nulos, qualquer que seja a corrente adotada. Vamos passar, então, para o próximo grande tema. Como fixar a competência? Pessoal, muitas vezes, lendo livros, os alunos têm dificuldade para entender como fixar a competência. Eu mesmo, quando estudante, tinha muita dificuldade. E eu vou explicar a razão. O artigo 69 do CPP é onde estão os critérios para fixação da competência. e se nós examinarmos a ordem que o artigo 69 traz esses critérios, nós verificamos que não é uma ordem lógica, não é a sequência lógica que deve ser adotada por alguém que esteja tentando fixar a competência. E o problema é que muitos livros seguem a ordem da lei quando vão explicar a fixação da competência e aí vira uma bagunça e não dá para entender nada. Então, eu vou tratar todos os critérios do artigo 69, mas eu vou apenas modificar a ordem e vocês vão ver como fica bem fácil compreender a fixação da competência. O que eu quero que você tenha em mente é o seguinte, são quatro passos, pense numa escada com quatro degraus e lá em cima teremos fixado a competência. Porém, nem sempre precisaremos dar os quatro passos. Às vezes, com apenas um passo fixamos a competência e se for esse o caso que a gente consiga fixar com um passo não deveremos prosseguir na nossa caminhada. Então, são quatro passos no máximo. Às vezes, bastará um, às vezes, bastarão três, mas no máximo quatro passos. Então, vamos ver como se dá isso. Quais são os quatro passos? O primeiro é verificar se o agente tem foro por prerrogativa de função. Pessoal, esse é um critério definitivo. se o sujeito tiver foro por prerrogativa de função, acabou. Por exemplo, o deputado federal julgado perante o STF. É uma regra de competência absoluta. Não precisarei mais dar nenhum passo. Tem foro por prerrogativa de função? Tem. Eu olho quem é o órgão jurisdicional responsável e acabou. Problema resolvido com um passo. Mas vamos imaginar que verificamos, então, que o nosso réu não tem o foro por prerrogativa de função. Vamos dar o segundo passo, verificando qual é a natureza da infração que serve para fixar a justiça. Se for um crime militar, justiça militar, crime eleitoral, justiça eleitoral, competência da justiça federal, justiça federal, e a competência residual é da justiça estadual. Também é regra de competência absoluta. depois que a gente descobriu qual é a competência, a justiça militar, a justiça federal, a justiça estadual, damos mais um passo. Vamos verificar qual é o foro competente, ou seja, qual é a comarca no âmbito estadual ou sessão judiciária no âmbito estadual. Para isso, utilizaremos como critério o lugar da infração, domicílio ou residência do réu, regras de competência relativa. Talvez, se nós estivermos aí diante de uma comarca que tem só um juiz, vamos imaginar assim, acabou. Com três passos, definimos a competência. Agora, vamos imaginar que não, que tem vários juízes ali com competência para examinar aquela causa. E está aí onde eu atuo. Três juízes com competência criminal. Vamos dar o quarto passo, prevenção ou distribuição, para fixar o juízo. Qual é o órgão daquela comarca ou sessão judiciária também competência relativa. E acabou. Jamil, e essa conexão e continência aí? Você esqueceu? Na verdade, não. Conexão e continência não são critérios, eu vou até limpar, não são critérios para fixar a competência, são critérios que podem modificar, alterar, prorrogar a competência. Regras de competência relativa. Agora que nós vimos quais são os passos, que tal a gente então dar efetivamente esses passos vendo cada um desses estágios. Então, vamos começar falando do foro por prerrogativa de função. É um critério, como eu disse, definitivo, que encerra o assunto. Deputado Federal, STF, encerra o assunto. Regra de competência racione e funcione, como a gente viu, regra de competência absoluta. Temos previsão na Constituição Federal, constituições estaduais trazem costumeiramente foros por prerrogativa de função. Existem regras no CPP, a Lei 8.038 de 90 e a Lei 8.658 de 93 tratam do rito das autoridades que têm o foro por prerrogativa de função, tratam do rito dos processos de competência originária dos tribunais. Então, como é que se dá esse foro por prerrogativa de função? Como é que funciona? Nós tivermos, historicamente, cinco momentos. Eu poderia falar apenas o quinto, mas eu acho que ficaria uma informação um pouco jogada. Saiba que, por uma prova de primeira fase, provavelmente, o que vai cair a esse quinto momento é o mais importante, é o momento que nós estamos hoje. Mas vamos dar uma olhadinha rápida como é que foi essa evolução histórica. Num primeiro momento, Súmula 394 do STF. O que ela dizia? Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício. Então, aplicava-se a chamada regra da contemporaneidade. Se o delito fosse praticado enquanto o agente tem o foro por prerrogativa de função, esse foro subsistiria ainda que o inquérito ou a ação fossem iniciados após a cessação do exercício funcional. Aí, em 1999, o STF decidiu, num segundo momento, cancelar a Súmula, entendendo que acabou o exercício funcional, acabou o foro por prerrogativa de função. porque a Constituição Federal, entendeu, o STF, não prevê o foro por prerrogativa de função para ex-autoridades. Acabou a função, acabou o foro por prerrogativa de função. E aí, então, esse aqui é o momento 2, Súmula 394, cancelada. O legislador, muitas vezes, é o sujeito que tem o foro por prerrogativa de função, o sujeito beneficiado, viu que o STF tinha cancelado a Súmula e já se espantou e falou, opa, peraí, quer dizer que acabou o cargo, acabou o foro especial? Não, vamos editar uma lei resgatando essa Súmula. E aí, então, veio a lei 10.628 de 2002. Ela resgata a Súmula, olha o que ela diz. Agora, por lei, introduziu lá o parágrafo 1º no artigo 84 do CPP. A competência especial por prerrogativa de função relativa a atos administrativos do agente prevalece ainda que o inquérito ou a ação judicial sejam iniciados após a cessação do exercício da função pública. E aí, o legislador falou assim, já que vamos mexer na lei, já que resgatamos a Súmula, por que a gente não dá um passo a mais e vamos nos garantir aí também o foro especial para ações de improbidade administrativa que não tem nada a ver com a área criminal. É uma outra instância. Veja lá, parágrafo 2º. A ação de improbidade que trata o artigo 8.429 de 92 será proposta perante o tribunal competente para processar e julgar criminalmente o funcionário ou a autoridade na hipótese de prerrogativa de foro em razão do exercício da função pública. ou seja, resgatou a Súmula e ainda foi um pouco além e considerou foro especial para ações de improbidade administrativa. O STF foi chamado para se manifestar sobre essa alteração marota na lei e então reconheceu a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º considerando que em suma o julgado está aí no seu material mas em suma o fundamento é que a Constituição Federal não prevê foro para ex-autoridades e muito menos para ações de improbidade administrativa. Então o legislador infraconstitucional foi além da Constituição de modo inaceitável portanto essas alterações são inconstitucionais. E ainda nesse quarto momento tivemos a edição da Súmula 451 do STF. A competência especial por prerrogativa de função não se estende ao crime cometido após a cessação definitiva do exercício funcional. Essa súmula é válida até hoje. Após a cessação definitiva do exercício funcional não há o foro por prerrogativa de função. Vale observar que desde o cancelamento da Súmula 394 do STF passou-se a adotar a chamada regra da atualidade. de acordo com essa regra mesmo se a infração tivesse sido praticada antes do exercício do cargo se o agente está ocupando o cargo ele terá o foro por prerrogativa de função. Então ele comete o crime antes do exercício funcional. Está lá sendo julgado pela primeira instância. Quando ele passa a ocupar o cargo haverá então o deslocamento e passa a ser competente o foro por prerrogativa de função. E eis que chegamos então ao quinto momento que é o momento mais importante é o momento atual e decorre de uma decisão dada pelo STF em 2018. Esse é o que você deve colocar numa prova de primeira fase caso seja perguntado sobre isso. E é o que veremos no próximo bloco. Não saia daí. Tchau. Fala pessoal vamos então prosseguir estamos falando sobre foro por prerrogativa de função vimos os quatro momentos e eu ia chegar então no momento atual uma decisão importantíssima proferida pelo STF em 2018 no sentido de que agora o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Então veja que temos dois requisitos para que haja o foro por prerrogativa de função. O crime deve ter sido praticado durante o exercício do cargo então voltamos a adotar a regra da contemporaneidade o crime tem que ser praticado contemporaneamente ao exercício do cargo mas o STF deu ainda uma restringida que não havia antes relacionados às funções desempenhadas. Então uma tabelinha do dizer o direito que deixa isso bem claro veja por exemplo crimes cometidos por deputado federal ou senador crime cometido antes da diplomação competência juízo de primeira instância não há o foro crime cometido depois da diplomação durante o exercício do cargo mas sem relação com as funções vamos imaginar um deputado que é surpreendido dirigindo embriagado também não há relação com as funções porém um crime cometido durante o exercício do cargo e relacionado com as funções como corrupção passiva aí sim haverá o foro por prerrogativa de função e aí vem a pergunta se o parlamentar deputado ou senador está respondendo uma ação perante o STF e antes de ser julgado ele deixa de ocupar o cargo ele renuncia ou não se reelege continua a haver o foro por prerrogativa de função ou não vocês entenderam o foro persiste até depois ou não o STF o STF fixou um limite temporal para o STF haverá o foro por prerrogativa de função se no momento em que o sujeito deixa de ocupar o cargo já tiver sido encerrada a instrução então se já encerrada a instrução mesmo que o sujeito deixe de ocupar o cargo continuará havendo foro por prerrogativa de função e qual é a razão desse limite temporal a razão é evitar um sobe e desce de processo que acaba atrapalhando a aplicação da justiça uma hora o sujeito está lá no detém o cargo ele está no cargo o processo tramitou inteirinho perante o STF e depois de encerrada a instrução ele perde o cargo aí o processo teria que descer para a primeira instância isso acabaria prejudicando então se já encerrada a instrução processual mesmo que ele venha a não ocupar mais o cargo por exemplo não se reelegeu ou renunciou continuará havendo foro por prerrogativa de função e aí eu estou dizendo que dura então que o foro persiste se já tiver sido encerrada a instrução quando que se considera encerrada a instrução e a decisão está aqui após o final da instrução processual é esse o momento com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais então o marco é a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais após o final da instrução então com essa publicação a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava qualquer que seja o motivo tranquilo? e aí tem uma decisão do STJ que estabeleceu uma exceção ao foro privilegiado foro por prerrogativa de função todos esses nomes aparecem foro por prerrogativa de função foro especial foro privilegiado e a exceção diz respeito aos desembargadores porque pela constituição os desembargadores são julgados perante o STJ e aí o próprio STJ entendeu então que o desembargador mesmo que ele pratique um crime que não está relacionado ao exercício de suas funções ainda assim seria julgado pelo STJ e por que teria essa exceção? porque entendeu o STJ que haveria uma uma incoerência se um desembargador fosse julgado por um juiz de primeira instância que dentro da estrutura do tribunal está abaixo dele isso poderia acabar comprometendo a imparcialidade do juiz então veja os desembargadores continuam sendo julgados pelo STJ mesmo que o crime não esteja relacionado com as suas funções assim o STJ continua sendo competente para crimes imputados a desembargadores não apenas os que tenham relação com o exercício do cargo a próxima questão é afinal de contas quais são as autoridades que tem foro por prerrogativa de função de acordo com o que diz a Constituição Federal lembrando que as Constituições Estaduais também podem estabelecer foro por prerrogativa de função mas o que diz a Constituição Federal vamos dar uma olhada então STF tem competência para julgar todas as infrações crime comum contra a venção eleitoral tudo claro desde que praticadas durante o exercício do cargo e relacionadas com o exercício das funções presidente vice-presidente da república deputados federais e senadores ministros do STF procurador-geral da república advogado-geral da união comandantes da marinha exército aeronáutica ministros de estado ministros do STJ do superior tribunal de justiça superior tribunal militar tribunal superior do trabalho tribunal superior eleitoral ministro do tribunal de contas da união chefes de missão diplomática de caráter permanente o STJ também julga todas as infrações desde que preenchidos aqueles requisitos para haver o foro por prerrogativa de função quem tem o foro perante o STJ governadores os desembargadores dos tribunais de justiça tribunal regional federal TRT membros do tribunal regional eleitoral conselheiros dos tribunais de contas e membros do ministério público da união que oficiem perante tribunais TRF tribunal regional federal ele julga exceto crimes de competência da justiça eleitoral porque aí a competência nesse caso é do TRE juízes federais juízes do trabalho e da justiça militar federal membros do ministério público da união que oficiem em primeira instância e o tribunal de justiça também não julga crimes de competência da justiça eleitoral nesse caso TRE juízes de direito promotores e procuradores de justiça e prefeitos aliás pessoal o prefeito ele é julgado perante o TJ apenas no tocante a crimes de competência da justiça estadual se for outros crimes veja a súmula 702 do STF a competência do TJ para julgar prefeitos estringe-se aos crimes de competência da justiça comum estadual nos demais casos a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau de modo que o prefeito ele tem três foros ele pode ser julgado perante o TJ nos demais casos que a gente está vendo se for eleitoral TRE ou crimes de competência da justiça federal TRF então o prefeito tem três foros esses foros todos todos esses casos de foro prerrogativa de função é bom você memorizar quando era concurseiro eu tinha um quadro é um daqueles tópicos que sempre eu estava revisando batendo o olho para ter isso bem fresco na memória se isso vier numa questão você não erra observe que o foro por prerrogativa de função ele muda não apenas quem julga ao mudar quem julga ele acaba mudando também quem acusa então em primeira instância no âmbito estadual o juiz de direito julga quem acusa é o promotor de justiça o membro do ministério público é o promotor de justiça na primeira instância federal é o juiz federal e no âmbito do ministério público é o procurador da república segunda instância estadual temos os tribunais de justiça quem acusa é o procurador geral de justiça segunda instância federal TRF e o membro do MP que atua é o procurador regional da república tribunais superiores STJ, STF procurador geral da república embora a lei complementar 75 de 93 permita que o procurador geral da república delegue essa atribuição ao subprocurador geral da república prosseguindo nós temos aí um julgado do STF importante no qual o pleno do STF fixou o entendimento de que a autoridade policial não pode indiciar parlamentares sem prévia autorização do ministro relator do inquérito aliás ficando a abertura do próprio procedimento investigatório condicionada a autorização do relator então veja lá a iniciativa do procedimento investigatório deve ser confiada ao Ministério Público Federal contando com a supervisão do ministro relator do STF aqui no caso a polícia federal não está autorizada a abrir de ofício inquérito policial para apurar a conta de parlamentares federais ou do próprio presidente da república no exercício de competência penal originária do STF a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento ou não de denúncia pelo dominus lites questão de ordem resolvida para anular o ato de indiciamento promovido pela autoridade policial em face do parlamentar investigado então nos casos de competência originária dos tribunais a atividade de supervisão judicial deve ser feita durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento ou não da denúncia pelo titular da ação muito cuidado porque o foro privilegiado ele define a competência eu havia deixado isso bem claro se nós ao darmos o primeiro passo para fixarmos a competência verificarmos que o agente é detentor de foro por prerrogativa de função não daremos mais nenhum passo se continuarmos caminhando erraremos foro por prerrogativa de função é o primeiro passo e será o único então o local da infração não importa o promotor de justiça de São Paulo pratica crime em Londrina vocês acham que ele será julgado perante qual órgão? promotor de justiça de São Paulo tem o foro por prerrogativa de função perante o TJSP não importa o local da infração outro ponto foro privilegiado e crime doloso contra a vida vamos imaginar o seguinte exemplo olha a constituição diz que o julgamento do prefeito ocorre perante tribunal de justiça a mesma constituição diz que é competência do júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida se o prefeito pratica um crime doloso contra a vida por quem ele é julgado? tribunal de justiça ou TJ? aliás tribunal do júri ou TJ? tribunal de justiça entenderam? existe um conflito aparente de normas aqui e esse conflito é resolvido pelo princípio da especialidade se o foro por prerrogativa de função está previsto na constituição federal constituição federal traz o foro por prerrogativa de função constituição federal traz a competência do júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida se o sujeito é detentor de foro especial pelo princípio da especialidade prevalece o foro especial ele vai ser julgado de acordo com o foro então o deputado federal por exemplo pratica um crime doloso contra a vida vai ser julgado pelo STF agora eu vou dar um outro exemplo vamos imaginar que a constituição federal aliás isso não precisa nem imaginar a constituição federal estabelece constitucionalmente que o júri é competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida está lá em cima a constituição federal e ela não traz foro por prerrogativa de função vamos imaginar que esse foro esteja na constituição estadual constituição estadual atribui algum foro por prerrogativa de função e esse sujeito aqui pratica um crime doloso contra a vida por quem ele vai ser julgado? vai ser julgado pelo tribunal do júri porque a constituição está acima se ela não estabelecer o foro por prerrogativa de função ela vai prevalecer sobre a constituição estadual ou qualquer lei infraconstitucional é bem lógico isso está inclusive na súmula 7.2.1 do STF convertida na súmula vinculante 45 a competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela constituição estadual próximo ponto vamos imaginar que um sujeito que é detentor do foro privilegiado por prerrogativa de função ele pratica o crime com alguém que não é então vamos imaginar o prefeito pratica um crime o prefeito tem o foro perante o TJ para crimes que não sejam do TRF nem do TRE ele pratica o crime com o secretário que não tem o foro o que acontece o que vocês acham haverá uma separação ou é tudo julgado perante o tribunal de justiça súmula 704 não viola as garantias do juiz natural da ampla defesa do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do correu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados então no meu exemplo o tribunal de justiça pode julgar tudo o prefeito e o outro vale observar que o STF tem entendido que essa atração para o órgão jurisdicional perante o qual um dos agentes tem o foro não é obrigatório isso não vai ser obrigatoriamente estendido aos outros é uma razão do tribunal analisar caso a caso porque ó vamos imaginar um exemplo um deputado federal tem o foro perante o STF ele pratica o crime com mais um agente que não tem o foro o STF analisando que um sujeito tem foro e o outro não são só dois pode considerar conveniente julgar os dois então o STF julga os dois e como diz a súmula 704 não há problema nenhum nisso no sujeito que não tem o foro ser julgado perante o STF agora um exemplo dois vamos imaginar que um deputado federal que tem o foro perante o STF pratique um crime com mais 20 pessoas o STF olhando esse cenário pode não entender conveniente julgar todas essas pessoas vai ficar julgando 21 pessoas então ele pode falar não eu vou julgar nesse caso aqui diante das circunstâncias eu vou julgar só o agente detentor de foro por prerrogativa de função ele desmembra e aquele outro lá um monte de gente lá os outros 20 vão ser julgados em primeira instância entenderam? então tanto o tribunal pode resolver julgar todos como pode entender por bem julgar só o detentor do foro por prerrogativa de função no concurso entre órdenos de categorias diferentes instâncias diferentes prevalece o mais graduado então o prefeito julgado pelo TJ secretário de primeira instância o TJ julga os dois como eu acabei de dizer vamos falar um pouquinho sobre bom aqui a suma já tinha dito vamos falar um pouquinho sobre exceção da verdade bom o artigo 85 do CPP diz que nos processos por crime contra a honra em que forem querelantes as pessoas que a constituição sujeita à jurisdição do STF e dos tribunais de apelação nos tribunais aquele ou a isso caberá o julgamento quando oposta e admitida a exceção da verdade então vamos imaginar um exemplo fica melhor para entender isso vamos imaginar que o João ele diga que um deputado federal praticou um crime durante o exercício do cargo e relacionado às suas funções ele diz lá olha esse deputado ele praticou corrupção porque ele solicitou um dinheiro para aprovar um projeto de lei e imputa então um crime de corrupção a esse deputado esse deputado ao tomar conhecimento disso ele fala poxa o João está me caluniando está imputando a mim um fato determinado previsto como crime João me caluniando vai lá e ajuiza uma queixa crime por calúnia contra o João a hora que o João ele se vê processado ele lança a mão da exceção da verdade um meio de defesa pelo qual ele vai querer provar que aquilo que ele falou é verdade porque se ele provar que o deputado realmente praticou o crime essa afirmação que ele fez não é falsa logo ele não vai responder não vai ser condenado pelo crime de calúnia entenderam? então ele fala não você está me processando deputado então eu vou provar foi você mesmo que praticou o crime veja que quando ele faz isso ele está querendo provar que o deputado praticou um crime mas o deputado tem o forno por prerrogativa de função então o que acontece nesse cenário o juiz de primeira instância que está lá processando o João ele vai julgar a admissibilidade dessa exceção da verdade mas quem vai julgar a exceção da verdade o mérito vai ser o órgão jurisdicional perante o qual esse sujeito que foi que está sendo contra quem está sendo dirigida e a exceção da verdade é quem vai julgar a exceção da verdade no meu exemplo é o STF porque o deputado tem o forno perante o STF então é o STF que pode analisar se é verdade ou não que o deputado praticou corrupção vocês entenderam? e aí o que acontece se o STF no meu exemplo rejeitar o pedido órgão jurisdicional que é o responsável por julgar a autoridade com o forno se ele rejeitar o pedido entendendo que não ficou provada a imputação feita pelo querelado a exceção da verdade retorna à comarca de origem para que o juiz dê seguimento a queixa crime por outro lado se esse órgão jurisdicional acolher o pedido opa houve o crime imputado o juiz de primeiro grau deverá absolver o querelado no meu exemplo vai absolver o João porque a imputação não é falsa o desembargador ou relator encaminhará a cópia ao Ministério Público para que dê prosseguimento à investigação lembrando então que o juízo de admissibilidade é feito pelo juiz de primeira instância e a exceção da verdade é que é julgada pelo tribunal então tranquilo eu dei o exemplo de calúnia isso aqui vale para difamação a difamação em regra é um crime que não admite exceção da verdade apenas quando a difamação é feita contra funcionário público no exercício das funções e guarda relação com o exercício das funções mas mesmo assim não há essa hipótese que não se aplica à difamação porque a difamação não importa na imputação de um fato previsto como crime a difamação é a imputação de um fato determinado desonroso mas não previsto como crime porque se for previsto como crime estamos diante de calúnia e não difamação e como não há imputação de um fato previsto como crime não tem essa questão do foro por prerrogativa de função para examinar a exceção ok vamos então prosseguir a súmula 396 do STF ela dizia que para a ação penal por ofensa da honra sendo admissível a exceção da verdade quanto ao desempenho de função pública prevalece a competência especial por prerrogativa de função ainda que tenha cessado o exercício funcional do ofendido prevalece mesmo depois de cessado o exercício funcional mas essa súmula está superada porque lembremos que a súmula 394 do STF foi cancelada era ela que dizia que o foro persistia até depois do exercício do cargo essa súmula foi cancelada essa aqui está superada próxima questão a constituição estadual pode criar hipóteses de foro privilegiado livremente e a resposta é não tem de guardar uma simetria com a constituição federal então por exemplo a constituição federal estabelece um foro especial para o deputado federal a constituição estadual pode estabelecer um foro para o deputado estadual então tem de guardar simetria porém existe jurisprudência do STF admitindo foro especial previsto em constituição estadual para um procurador do estado embora o advogado da união não tenha então no julgado na adi 2587 o STF considerou constitucional o foro especial previsto em constituição estadual para procurador do estado embora não guarde esse paralelismo com a constituição federal bom analisamos o primeiro critério vamos imaginar que o nosso agente ele não tem o foro por prerrogativa de função passamos então para o segundo segundo passo vamos olhar a natureza da infração para fixar a justiça e nós temos a justiça especial composta pela eleitoral e militar e a comum composta pela federal e estadual primeira observação justiça federal é um ramo da justiça comum segunda observação a justiça do trabalho não tem competência para julgar crimes justiça do trabalho não tem competência para julgar crimes vamos começar analisando então mas antes veja então critério para determinar a justiça competente a natureza da infração regra de competência racione matéria em relação a matéria mesmo uma regra de competência absoluta crime eleitoral justiça eleitoral militar justiça militar federal justiça federal e o que não for de nenhuma das outras é da justiça estadual então justiça eleitoral a justiça eleitoral julga os crimes eleitorais e quais são os crimes eleitorais são aqueles previstos no código eleitoral e aqueles que a legislação expressamente estabelece como sendo crimes eleitorais então é bem fácil né então crimes eleitorais são os previstos no código eleitoral e aqueles que a lei expressamente define como eleitorais na verdade a maior parte dos crimes eleitorais está no código eleitoral compra e venda de votos temos vários outros crimes lá no código eleitoral que aliás estão nos artigos opa estão nos artigos 289 e seguintes do código eleitoral compra e venda de votos falsificação de documento para fins eleitorais tem a denunciação caluniosa eleitoral enfim vários outros crimes a justiça eleitoral julga os crimes eleitorais e os comuns a eles conexos uma decisão recente do STF nesse sentido compete a justiça eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos plenário do STF 2019 então justiça eleitoral julga os crimes eleitorais não tem coisa mais fácil que isso próximo justiça militar a justiça militar julga crimes militares também é muito fácil observando que a justiça militar só julga crimes militares essa é uma diferença porque a gente viu que a justiça eleitoral julga os crimes comuns que forem conexos a justiça militar não justiça militar só julga crimes militares se houver um crime militar em concurso com o crime comum haverá separação de processo porque a justiça militar só julga crime militar e nós temos a justiça militar federal e estadual a justiça militar federal julga os crimes em que há interesse de instituições militares federais ou seja crimes praticados por integrantes das forças armadas marinha exército e aeronáutica já a justiça militar estadual julga os bombeiros militares e policiais militares por crimes militares então compete a justiça militar estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei então veja que curioso a justiça militar federal só julga crimes militares federais a justiça militar estadual julga os crimes militares estaduais praticados por militares bombeiros militares e policiais militares então a justiça militar federal no tocante a justiça militar federal a constituição limita a matéria só julga crimes militares no tocante a justiça militar estadual a constituição limita a matéria só crimes militares e a pessoa só militares então a justiça estadual só militares por crimes militares é ainda mais restritiva E aí, como eu havia dito, se houver conexão entre crimes militares e comuns, haverá separação de processo, porque a justiça militar só julga crimes militares. Súmula 90 do STJ, compete à justiça estadual militar processar e julgar o policial militar pela prática do crime militar, e a comum pela prática do crime comum simultâneo àquele. O civil pode ser julgado pela justiça militar? Na verdade, eu até já adiantei essa resposta, mas agora a gente ressalta isso, a gente aborda isso de novo para fixar. Depende, se um civil praticar crime que atinge a instituição militar federal, será julgado pela justiça militar federal, porque a Constituição Federal limita a competência à matéria, crimes militares. E aí vem a pergunta, afinal de contas, quais são os crimes militares? Como sabemos, como saber quais são os crimes militares? E isso está aqui no próximo slide. Isso. Quais são os crimes militares? Pessoal, a Lei 13.491 de 2017 ampliou a competência da justiça militar. Essa lei promoveu duas alterações na competência da justiça militar, cada uma delas ampliou essa competência. Primeira alteração. Veja como era antes dessa lei. Consideram-se crimes militares os crimes previstos no Código Penal Militar. Então, crimes militares eram os previstos no Código Penal Militar praticados em alguma dessas situações aqui, descritas no inciso 2. Que eu poderia resumi-las em estar o agente em situação de atividade. Se eu fosse tentar ao máximo resumir, seria isso. Então, antes dessa lei, quais eram crimes militares? Aqueles previstos no Código Penal Militar praticados em alguma dessas situações. Ou seja, estar o militar em situação de atividade. Em 2017, houve essa alteração. Agora, são crimes militares os crimes previstos no Código Penal Militar e os previstos na legislação penal. No Código Penal, na legislação penal especial, qualquer crime, desde que praticados em alguma dessas situações aqui. Ou seja, estar o militar em situação de atividade. Veja como foi ampliada essa competência. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês terem uma noção. Então, competência para julgar o crime de abuso de autoridade praticado por militar no exercício de suas funções. Antes de 2017, esse não era um crime militar, porque ele não está previsto no Código Penal Militar. Ele está previsto na Lei de Abuso de Autoridade. E, portanto, foi ditada a súmula 172 do STJ. Compete à justiça comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço de justiça comum, porque não está no Código Penal Militar. Mas, agora, com essa alteração, um crime de abuso de autoridade, se ele for praticado pelo militar em serviço, ele é um crime militar. Logo, essa súmula está superada. Outro exemplo. Antes de 2017, olha a súmula. Compete à justiça comum estadual processar e julgar delito decoente de acidente de trânsito, envolvendo viatura de polícia militar, salvo se autor e vítima forem policiais militares em situação de atividade. Agora, não, porque um crime do Código de Trânsito Brasileiro, se ele for praticado pelo militar em situação de atividade, um homicídio culposo no trânsito, é um crime militar, né? Se o militar estiver em situação de atividade. Logo, essa súmula também está superada. A súmula 90, que a gente já viu, ela diz compete à justiça estadual militar processar e julgar o policial militar pela prática do crime militar e a comum pela prática do crime comum simultâneo àquele. Ela ainda está válida, mas cuidado, porque ela tinha uma abrangência maior. Agora, veja, compete à justiça estadual militar processar e julgar o policial militar pela prática do crime militar. E a comum pela prática do crime comum, somente haverá essa situação de separação se esse crime comum tiver sido praticado pelo militar fora das situações previstas no artigo 9, inciso 2. Porque se ele estiver em alguma daquelas situações, esse crime que ele praticou é um crime militar e aí não vai ser aplicável a súmula. Mais uma. Súmula 75. Compete à justiça como estadual processar e julgar o militar por crime de promover ou facilitar a fuga de preso de estabelecimento penal. A gente tem o crime do artigo 351 do Código Penal, por exemplo. Mas observe que essa súmula, ela só é aplicável se o agente não estiver em nenhuma das hipóteses do artigo 9, inciso 2. Porque se ele tiver um crime do Código Penal agora, pode ser considerado, sim, um crime militar. A segunda alteração promovida pela Lei 13... Opa aqui. Promovida pela Lei 13.491 de 2017, diz respeito aos crimes dolosos contra a vida praticados por militar federal contra civil. Mais diante do horário, vamos analisar isso no próximo bloco. Até daqui a pouco. Tchau. Olá. Estamos falando da competência da justiça militar. Eu já disse que a Lei 13.491 de 2017 fez a ampliação ao admitir crimes que não estão previstos no Código Penal Militar. A segunda alteração diz respeito aos crimes dolosos contra a vida praticado por militar federal contra civil. Olha como era antes. Os crimes de que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum. Tribunal do júri era a regra. Só havia uma exceção. Salvo quando praticados no contexto de ação militar, realizada na forma do 303 do Código Brasileiro de Aeronáutica. É a hipótese prevista na Lei do Abate. Então, a tentativa de homicídio e homicídio contra a vítima civil ao abater a aeronave hostil, entrava aqui competência da justiça militar. Só havia, então, uma exceção. Olha como é hoje. A regra não mudou. Os crimes, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do júri. Não mudou. Porém, as exceções agora foram ampliadas. E as exceções são tantas que... Sabe quando tem tanta exceção que meio que a exceção acaba virando a regra? É o que aconteceu. Os crimes de que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das forças armadas contra civil, serão da competência da justiça militar da União, se praticados no contexto. E aí tem uma série de hipóteses que vale a pena você dar uma lida. Mas todos esses casos, a competência será da justiça militar. Veja que essa ampliação é para crimes cometidos por militares federais contra civil. Porque militares estaduais continua sendo tribunal do júri. Porque a Constituição, inclusive, prevê isso quando trata da justiça militar estadual. Compete a justiça militar estadual processar militares por crimes militares. Ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Isso está na própria Constituição. Então, não poderia sequer ser alterado pela legislação infraconstitucional. Então, vamos dar uma analisada nisso tudo que a gente falou. A justiça militar da União só julga crimes militares, assim como a justiça militar dos Estados. A Constituição limita a matéria. Porém, da União, praticados por militares ou civis. Competência, racione, matéria. Já a justiça militar dos Estados, a Constituição limita também a pessoa. Então, é uma competência em razão da natureza da infração e também da pessoa. Vale observar que, de acordo com a Constituição, a justiça militar da União não julga as ações judiciais contra atos disciplinares militares. E a justiça militar dos Estados, sim. Está lá na redação do artigo que a gente acabou de ler. Justiça militar da União julga crimes dolosos contra a vida praticados por militares das Forças Armadas contra a Civil. Nas hipóteses do parágrafo 2º dos Estados, não julga crimes dolosos contra a vida praticados por militares das Forças Armadas contra a Civil. Tranquilo? Vamos, então, prosseguir? Súmula 47 do STJ, ela dizia, né? Compete a justiça militar processar e julgar crime cometido por militar contra a civil com emprego de arma pertencente à corporação, mesmo não estando em serviço. Essa súmula foi editada quando tínhamos essa linha F, que dizia que consideram-se crimes militares, crimes praticados por militar em situação de atividade ou assemelhado, embora não estando em serviço, use armamento de propriedade militar ou qualquer material bélico, sob guarda, fiscalização ou administração militar para a prática de ato ilegal. Ocorre que a linha F foi revogada e a súmula 47 acabou, então, sendo superada, não mais é aplicável. Crimes militares somente naquelas situações que eu mencionei, né? Militar em situação de atividade. Compete a justiça militar do Estado, onde o policial militar exerce suas funções julgá-lo, independente do local onde ocorreu o crime. Ou se a vítima é instituição militar estadual ou federal. Súmula 7.8. Compete a justiça militar processar de julgar policial de corporação estadual, ainda que o delito tenha sido praticado em outra unidade federativa. Com isso, terminamos a análise da competência da justiça militar, né? A gente vai rapidinho, tem bastante coisa para falar. Vamos ver, então, a competência da justiça federal. E ela está no artigo 109 da Constituição Federal, inciso 4 e seguintes, trata da competência criminal da justiça federal. Vale a pena você ler esses artigos? Vamos tratar deles, então. Vamos lá. Justiça federal julga crimes políticos. Quais são os crimes políticos? São aqueles que estão previstos na Lei de Segurança Nacional. Aí. Estão aqueles, eu vou até limpar. São aqueles que estão previstos na Lei de Segurança Nacional, Lei 7.170-1983. Por exemplo, matar o presidente da república. Tem vários crimes aí na Lei de Segurança Nacional. E, para que haja um crime político, é preciso que o crime cause lesão ou exponha a perigo de lesão a integridade territorial e a soberania nacional, o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito, a pessoa dos chefes dos poderes da União. E, além da lesão real, o potencial aos bens jurídicos mencionados, na Lei de Segurança Nacional, motivação e os objetivos políticos do agente. Aí temos, então, o crime político. Nesse sentido, esse julgado bastante esclarecedor, para a configuração do crime político, previsto no parágrafo único do artigo 12 da Lei de Segurança Nacional, é necessário, além da motivação e os objetivos políticos do agente, que tenha havido lesão real ou potencial aos bens jurídicos indicados no artigo 1º da Lei de Segurança Nacional, que está aí na sua tela. O que mais é de competência da Justiça Federal? Infrações praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias e empresas públicas. Então, também são de competência da Justiça Federal. Exemplos aí de autarquias federais, INSS, INCRA, IBAMA, BACEM, conselhos regionais de fiscalização de profissões, tem natureza hierárquica, então, Justiça Federal. Coloquei Federal em vermelho, quando eu estava escrevendo, e Estadual em azul, para facilitar, e o pessoal que é visual também, dá uma força. OAB, competência da Justiça Federal, Fundações Públicas Federais, competência da Justiça Federal, Empresas Públicas Federais, Correios e Telégrafos, Caixa Econômica Federal, BNDES, competência da Justiça Federal. Ressalvadas as contravenções, contravenções, sempre Justiça Estadual, Justiça Federal não julga contravenções, e a competência da Justiça Militar e Eleitoral, que são Justiças Especiais, como a gente já viu. Nos termos da Súmula 107 do STJ, compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar crime de estelionato, praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, quando não ocorrente lesão à autarquia federal. Claro, para ser Justiça Federal, é preciso que a conduta cause prejuízo a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas. Portanto, fora desses casos, Justiça Estadual. O que mais? Aqui já analisamos. Crime em casa lotérica. Um roubo em uma casa lotérica, por exemplo. A Justiça é a Estadual, porque a casa lotérica tem natureza jurídica de pessoa jurídica de direito privado. É uma permissionária de serviço público. Um crime contra a franquia de agência do Correio, Justiça Estadual. Veja que se o crime for contra os Correios e Telégrafos, em que há uma hipótese em que há exploração direta da atividade pelo ente da administração federal, Justiça Federal. Mas uma mera franquia da agência do Correio, competência da Justiça Estadual. Sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil, competência da Justiça Estadual. Súmula 556 do STF, compete à Justiça Comum, julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, Justiça Comum Estadual. Súmula 4.2 do STJ, compete à Justiça Comum Estadual, processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista, e os crimes praticados em seu detrimento. O que mais? Concessionárias ou permissionárias de serviço público federal, Justiça Estadual, exceto se lesar bem serviços ou interesse da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Então, por exemplo, o sujeito que danifica um telefone público, um orelhão, que é uma concessionária de serviço público de telefonia, Justiça Estadual. Aí, se ele prejudicar o serviço de telecomunicações, como um todo, aí competência da Justiça Federal. Mas, do contrário, se não houver lesão a bens, serviços ou interesses da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, competência da Justiça Estadual. Crimes contra a Justiça Federal do trabalho eleitoral e militar da União. A competência é da Justiça Federal. Súmula 165 do STJ, compete à Justiça Federal processar e julgar crime de falso testemunho cometido no processo trabalhista. Até porque a Justiça do Trabalho não julga crimes. Então, Justiça Federal. Crime praticado contra funcionário público federal. Súmula 147, compete à Justiça Federal processar e julgar crimes praticados contra funcionário público federal relacionados com exercício da função. Então, por exemplo, um delegado federal é morto por um sujeito que está sendo investigado por ele. Competência da Justiça Federal. E também funcionário público e também um crime praticado por funcionário público federal quando relacionados ao exercício das funções. Súmula 254 do extinto Tribunal Federal de Recursos. Compete à Justiça Federal processar e julgar os delitos praticados por funcionário público federal no exercício de suas funções e com estas relacionados. Então, por exemplo, um agente de polícia federal pede dinheiro para não prender um sujeito que está lá praticando um delito. Competência da Justiça Federal. Crimes contra o Meio Ambiente. Veja que a Súmula 91 do STJ foi editada à luz da Lei 5.197 de 1967 e diz que compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra a fauna porque assim dizia essa lei. Porém, hoje, sobreveio a Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 1998, que não prevê competência da Justiça Federal para crimes ambientais. Logo, a Súmula foi cancelada à competência da Justiça Estadual. Se não houver lesão a interesse da União, afasta-se a competência da Justiça Federal em relação aos crimes ambientais. A regra, então, é competência da Justiça Estadual. Crimes contra a Fé Pública. Pessoal, para a gente entender a competência no tocante aos crimes contra a fé pública, temos duas regras e duas observações. Vamos às regras. Primeira, tratando-se de falsificação, a competência será determinada pelo ente responsável pela confecção do documento. Então, por exemplo, falsificação de moeda, brasão da República, selo postal, CPF, documentos federais, portanto, competência da Justiça Federal. Agora, se for um documento estadual, municipal, a competência é da Justiça Estadual. Essa é a primeira regra. Aí vem a súmula 62 do STJ, que diz compete à Justiça Estadual processar e julgar o crime de falsa anotação na carteira de trabalho atribuído à empresa privada. Mas esse é um documento federal, então, não faz sentido com o que eu acabei de explicar. De fato, não faz, tanto que essa súmula, embora ela não tenha sido cancelada, ela é contrariada por julgados mais recentes do próprio STJ. Compete à Justiça Federal e não à Estadual processar e julgar o crime caracterizado pela omissão de anotação de vínculo empregatício na CTPS. Então, competência da Justiça Federal, embora a súmula continue aí. E a súmula vinculante 36 compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da caderneta de inscrição e registro ou de carteira de habilitação de armador, ainda que expedidas pela Marinha do Brasil. Entende-se que essa licença possui natureza civil, então, como ela não é expedida num contexto de uma função militar típica, capaz de ofender a Justiça Militar, a competência, então, é da Justiça comum federal e não da Justiça Militar. A segunda regra, tratando-se de uso de documento falso praticado por quem não é responsável pela falsificação, a competência será determinada em virtude da pessoa prejudicada. Então, por exemplo, o sujeito usa uma CNH, um documento estadual, uma CNH falsa perante um policial rodoviário federal, competência da Justiça Federal. Ele usa uma certidão negativa de débitos federais perante uma licitação estadual, está apresentando perante um ente estadual, competência da Justiça Estadual. Então, no caso do uso, a competência é firmada em virtude da pessoa prejudicada, pouco importando quem confeccionou o documento. E, aliás, a súmula 546 do STJ diz que a competência para processar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor, como eu acabei de dizer. Tudo bem, vimos as duas regras no tocante a crimes contra a fé pública, agora vamos para duas observações. Pessoal, se o sujeito que usa o documento falso é o próprio autor da falsificação, isso configura apenas falsificação, porque o uso é considerado exaurimento do crime, pós-facto impunível. Portanto, se o sujeito aqui, se ele falsifica e depois usa ele próprio, o uso, pós-facto não punível, ele vai responder pelo falso. E aí, então, caímos na regra 1, competência firmada em razão do órgão expedidor. Então, vamos imaginar a falsificação de um certificado de conclusão de curso de primeiro grau em instituição de ensino particular, o sujeito falsifica e usa perante uma instituição federal competência da justiça estadual, porque o falso prevalece e pelo falso temos, então, competência da justiça estadual. Aliás, é o que diz a súmula, opa, vamos voltar, é o que diz a súmula 104 do STJ. Compete a justiça estadual, o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativo ao estabelecimento particular de ensino, porque um estabelecimento particular de ensino a falsificação é competência da justiça estadual. Como o falso prevalece sobre o uso, então, competência da justiça estadual, entenderam, né? Próxima observação, tratando-se de crime de falsificação ou uso cometidos como meio para a prática de um crime fim, sendo por esses absorvido, a competência será determinada pelo sujeito passivo do crime fim. Porque, veja só, no caso de uma falsificação ou uso utilizados como meio para o estelionato, o crime meio fica absorvido pelo crime fim. Então, a competência vai se dar em razão da pessoa jurídica prejudicada. Nesse sentido, quando o falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Então, responde apenas pelo estelionato. Nesse sentido, uma outra súmula aqui, a utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura em tese o crime de estelionato da competência da justiça estadual. Porque, se nós analisarmos, o delito de moeda falsa do artigo 289 do Código Penal é de competência da justiça federal, atinge interesse da União, nos termos do artigo 21, inciso 7 da Constituição. Agora, quando é um papel moeda grosseiramente falsificado, usado para enganar alguém, é um crime e-mail, fica absorvido pelo crime fim, que é o estelionato, competência da justiça estadual. Então, temos aí duas regras e duas observações. Desvio de verbas públicas oriundas de convênios firmados entre União e Municípios. Se a verba já estiver incorporada ao patrimônio municipal, tendo havido a prestação de contas ao Tribunal de Contas da União, a competência é da justiça estadual. Se a verba ainda estiver sujeita à prestação de contas perante órgão federal, competência da justiça federal. Veja a súmula 208 do STJ, compete à justiça federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal e compete à justiça estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. Contravenções penais, como eu disse, são de competência da justiça estadual sempre, ressalvadas as contravenções. Súmula 38, compete à justiça estadual comum na vigência da Constituição de 88 o processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Portanto, crime de competência da justiça federal conexo com contravenção, haverá separação de processos. Se a contravenção for praticada por quem tem foro privilegiado, será julgado conforme o foro privilegiado, porque, como eu disse, se o agente tiver o foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função, vamos parar no primeiro passo. Vemos lá quem é o órgão jurisdicional responsável e paramos por aí. Depois, nós temos crimes previstos em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no país, o resultado tem ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente ou vice-versa. Então, veja que, para termos competência da justiça federal nessa hipótese, cuidado, são dois requisitos. Crime previsto em tratado ou convenção internacional e tratar-se de crime à distância. Iniciada a execução no país, o resultado deve ocorrer no estrangeiro ou o contrário. Se não estiver presente um desses requisitos, não estaremos diante da competência da justiça federal. E eu trouxe aqui alguns crimes que estão previstos em tratado ou convenção internacional. São as hipóteses que podem aparecer na sua prova. Tráfico de drogas, súmula 522, tráfico internacional de armas de fogo, tráfico internacional de pessoas, transferência ilegal de criança ou adolescente para o exterior, pornografia infantil e pedofilia por meio da internet, compartilhamento de sinal de TV por assinatura via satélite ou cabo, card sharing. São todos exemplos de crimes previstos em tratados ou convenções internacionais. O genocídio também está previsto em tratado internacional, mais especificamente na convenção para prevenção e repressão do crime de genocídio. Porém, embora esteja em convenção internacional, ele preenche o primeiro requisito, muitas vezes o genocídio não preenche o segundo requisito, porque não há essa transnacionalidade, não há esse caráter de crime à distância. O genocídio ocorre dentro do país, então, em princípio, o genocídio é de competência da justiça estadual. O inciso, a hipótese do 4 diz causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º desse artigo e aqui ele trata da chamada federalização. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o procurador-geral da república, então, o procurador-geral da república, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decoentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ. O que você acha que o examinador vai fazer na sua prova onde está a J aqui? O que você acha? Eles formulam a pegadinha clássica, coloca STF, STJ. Em qualquer fase do inquérito ou processo, o incidente de deslocamento de competência para a justiça federal. E a jurisprudência cunhou três pressupostos para que haja, para que seja admissível esse incidente de deslocamento de competência para a justiça federal. Quais são eles? Constatação de grave violação efetiva e real de direitos humanos, possibilidade de responsabilização internacional decorrente do descumprimento de obrigações assumidas em tratados internacionais e, esse requisito é muito importante, evidência de que os órgãos do sistema estadual não mostram condições de seguir no desempenho da função de apuração, processamento e julgamento do caso com a devida isenção. Então, muito cuidado para esse último requisito. O que mais? Crimes contra a organização coletiva do trabalho, competência da justiça federal. O STJ tem entendido que, se a conduta atinge apenas direitos individuais dos trabalhadores, a competência é da justiça estadual. Se atinge direitos coletivos, somente aí a competência é da justiça federal. Então, compete a justiça federal processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho, quando tenham por objeto a organização geral do trabalho ou direitos dos trabalhadores considerados coletivamente. A infringência dos direitos individuais de trabalhadores, sem que configurada a lesão ao sistema de órgãos e instituições destinadas a preservar a coletividade trabalhista, afasta a competência da justiça federal. Muito embora o STF tenha dado uma conotação mais ampla, uma abrangência mais ampla para a competência da justiça federal, por exemplo, no crime de redução à condição análoga a de escravo, o STF tem entendido que a competência é sempre da justiça federal, mesmo que seja contra um trabalhador ou um grupo de trabalhadores individualmente considerados. Nesse sentido, veja lá o julgar do STF. quaisquer condutas que possam ser tidas como violadoras não somente do sistema de órgãos e instituições com atribuições para proteger os direitos e deveres dos trabalhadores, mas também dos próprios trabalhadores, atingindo-os em esferas que lhes são mais caras e que a Constituição lhes confere proteção máxima, são enquadráveis na categoria de crimes contra a organização do trabalho, se praticadas no contexto das relações de trabalho. Nesses casos, a prática do crime prevista no artigo 149 do Código Penal, redução à condição análoga à de escravo, se caracteriza como crime contra a organização do trabalho de modo a atrair a competência da Justiça Federal. Em seguida, crimes contra o sistema financeiro ou contra a ordem econômica nos casos previstos em lei. Isso aqui é o que diz a Constituição. Portanto, competência da Justiça Federal nos casos previstos em lei. Em se tratando de crimes contra o sistema financeiro, a lei diz que a competência é da Justiça Federal. Já a lei que trata dos crimes contra a ordem econômica e contra a economia popular não diz que a competência é da Justiça Federal. Logo, não temos esse pressuposto aqui de Justiça Estadual. Como é que eu fazia para memorizar isso quando eu era concurseiro? E sempre funcionou. Vamos pela sonoridade aqui, financeiro. Pela primeira letra, financeiro, federal, ordem econômica economia popular estadual. Acho que fica mais fácil da gente memorizar assim. Prosseguindo, a súmula 498 do STF compete à Justiça dos Estados em ambas as instâncias o processo de julgamento dos crimes contra a economia popular. Em seguida, crimes cometidos a bordo de navio ou aeronave, ressalvada a competência da Justiça Militar. Aqui, por exemplo, navio da Marinha, avião da FAB. A bordo de navio ou aeronave? Navio é aquela embarcação de grande porte, podemos entender como tal aquela que tem autonomia para navegar em alto mar. Lembrando que o STJ tem entendido que para ser competência da Justiça Federal é necessário que o navio esteja em situação de deslocamento internacional ou potencial deslocamento. Veja, não basta a determinação da competência da Justiça Federal apenas o fato de que o eventual delito tenha sido cometido no interior de embarcação de grande porte. Faz-se necessário que este se encontre em situação de deslocamento internacional ou ao menos em situação de potencial deslocamento. No tocante a aeronave é da Justiça Federal a competência para processar e julgar crime praticado a bordo de aeronave aqui a competência é um pouco mais ampla pouco importando se esta encontra-se em ar ou em terra e ainda quem seja o sujeito passivo do delito sendo a aeronave Justiça Federal. E ainda a STJ é de competência da Justiça Federal processar e julgar delitos cometidos a bordo de aeronaves nos termos da Constituição Federal devendo-se ressaltar ser despiciendo irrelevante se a aeronave encontra-se em solo ou sobrevoando. Em seguida crimes de ingresso e permanência irregular de estrangeiro também Justiça Federal exemplo o crime do artigo 338 do Código Penal reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso. Também Justiça Federal disputa sobre direitos indígenas somente será a Justiça Federal se houver disputa sobre direitos indígenas coletivamente considerados direitos indígenas coletivos porque se houver um crime contra um índio individualmente considerado a competência será da Justiça Estadual nesse sentido aliás a Súmula 140 compete a Justiça como um estadual processar e julgar crime que um indígena figure como autor ou vítima nós tivemos até como exemplo o caso do índio Galdino não sei se você se lembra que alguns estudantes colocaram fogo no cobertor no cobertor desse índio ele acabou morrendo e eles foram processados perante a Justiça Estadual porque era um crime contra um índio individualmente considerado e não disputa sobre direitos indígenas eu disse há pouco que o genocídio em princípio é um crime de competência da Justiça Estadual porque não tem o caráter de transnacionalidade agora o genocídio contra índios Justiça Federal porque aí vai entrar nesse requisito aqui nessa hipótese aqui a lei antiterrorismo também estabelece competência da Justiça Federal para todos os efeitos legais considera-se que os crimes previstos nessa lei são praticados contra o interesse da União cabendo à Polícia Federal a investigação criminal em série de inquérito e à Justiça Federal o seu processamento e julgamento em seguida opa esses slides já vimos em seguida temos aqui Justiça Estadual ela tem competência residual tudo que não for eleitoral militar nem federal é estadual pode parecer pouca coisa mas na prática a Justiça Estadual é que acaba processando aí o maior caso maior número de casos o maior número de processos em andamento no Brasil está na Justiça Estadual com isso nós encerramos a fixação da Justiça já sabemos se é Justiça Militar Eleitoral Federal ou Estadual agora basta saber qual é o foro qual é a comarca ou sessão judiciária e para isso examinaremos o lugar da infração ou domicílio ou residência do réu vamos falar sobre isso no próximo bloco até daqui a pouco tchau Olá vamos então para o último bloco a gente tem bastante coisa para falar então sem mais delongas vamos ver como fixamos o foro que é o território comarca no âmbito estadual sessão judiciária no âmbito federal levaremos em consideração o lugar da infração ou domicílio ou residência do réu então foro ao território no qual determinado órgão exerce sua jurisdição envolve competência territorial racione loce o desrespeito gera nulidade relativa lembrando que na justiça estadual de primeira instância a comarca pode abranger mais de um município no âmbito federal a sessão judiciária pode abranger mais de uma cidade várias cidades no âmbito estadual os tribunais de justiça compreendem os estados e os TRFs no âmbito federal abrangem mais de um estado por exemplo o TRF da terceira região abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul então pessoal nós temos como eu disse dois critérios para fixar o foro lugar da infração domicílio ou residência do réu na ação pública e na privada subsidiária da pública a regra é o lugar da infração utilizaremos o domicílio ou residência do réu apenas subsidiariamente quando não pudermos usar esse primeiro critério e na ação privada exclusivamente privada e privada personalíssima o querelante pode escolher o lugar da infração ou o domicílio ou residência do réu as regras estão no artigo 70 e 71 do CPP eu estou mandando aí no material mas eu vou explicar esses artigos então vamos lá lugar da infração se o intercrímenes tiver ocorrido integralmente na mesma localidade não vai haver dúvida então o furto ocorreu em Cafelândia a comarca competente é Cafelândia o furto ocorreu em Santos comarca competente Santos então o local da infração quando a conduta se dá em um lugar e o resultado se dá em outro consideraremos o local da consumação lembrando que se não houve consumação crimes tentados utilizaremos o último ato de execução então por exemplo o sujeito efetua um disparo para matar a vítima em Santos e a vítima foge para São Vicente e aí o sujeito é impedido de prosseguir de perseguir a vítima lá em São Vicente de modo que o último ato de execução ocorreu em Santos a comarca competente vai ser Santos se o crime for continuado ou permanente como no caso de um refém transportado de uma localidade para outra utilizaremos o critério da prevenção que a gente vai estudar logo mais embora a regra seja o local da consumação nós temos duas exceções a primeira exceção crimes dolosos contra a vida a jurisprudência afirmou o entendimento contra a legem no sentido de que crimes dolosos contra a vida a competência não é o local da consumação é o local da conduta e o entendimento é que é o local da conduta porque ali é mais fácil de adquirir as provas de produzir as provas para a elucidação do crime e a segunda exceção é o juizado especial criminal a lei 9.099 de 95 no artigo 63 diz que a competência do juizado será determinado pelo local em que foi praticada a infração penal vamos ver como é que isso se dá nos crimes à distância crimes à distância justiça federal somente se eles estiverem previstos em tratado ou convenção internacional lembra quando a gente falou disso mas esse era o passo anterior quando a gente estava falando de fixação da justiça agora vamos falar então da fixação do foro quando a conduta se inicia no Brasil local do último ato executório em território nacional então por exemplo o sujeito efetua um disparo contra a vítima em Foz do Iguaçu ela atravessa a fronteira e morre no Paraguai será competente Foz do Iguaçu quando a conduta se inicia no exterior local em que ocorreu ou deveria ocorrer a consumação agora vamos pensar no exemplo inverso o sujeito efetua o disparo contra a vítima no Paraguai ela cruza a fronteira e morre em Foz do Iguaçu competente será Foz do Iguaçu crimes praticados integralmente no exterior há casos em que o Brasil tem interesse em julgar se estiver presente a extraterritorialidade por exemplo o brasileiro mata outro em Nova Iorque e vem para o Brasil será competente a capital do estado do último domicílio ou residência do réu e se ele não teve domicílio no Brasil será competente a capital da república ou seja distrito federal crimes praticados a bordo de embarcação navio vimos que embarcação de grande porte será justiça federal se tiver além de ser uma embarcação de grande porte se tiver em situação de deslocamento ou potencial deslocamento internacional segundo o STJ mas isso naquele segundo passo para ver se a justiça é federal ou estadual agora então estamos falando do foro e lembrando que se for uma embarcação de pequeno porte como uma lancha justiça estadual então em se tratando de embarcação será competente o local do primeiro porto que a embarcação tocar após o crime quando ela arrumar para o exterior o último porto antes do crime em se tratando de aeronave a gente viu que a justiça é federal local do pouso depois do crime ou da decolagem antes do delito o código não estabelece preferência ou do pouso depois do crime ou decolagem antes do crime se as regras acima não forem suficientes utilizaremos o critério da prevenção competência territorial em se tratando de estelionato pessoal para fixação da competência no crime de estelionato é só vocês identificarem sempre o local onde o agente obteve a vantagem então vamos imaginar que o sujeito usa um cheque falso para fazer uma compra num comércio de Cafelândia vamos imaginar que esse sujeito é de outra cidade onde ele obteve a vantagem Cafelândia então é lá o foro competente então quando for estelionato numa prova já escreve assim antes de você ler as assertivas o foro competente é o local de obtenção da vantagem então ele fez a compra em Cafelândia competente é Cafelândia vamos imaginar que ele pegou um cheque clonado falsificado e foi na agência bancária da vítima localizada em Cafelândia vai para a gente ficar no mesmo exemplo ele foi lá em Cafelândia com um cheque falsificado e sacou o dinheiro na boca do caixa do banco ele conseguiu fazer isso usando um cheque falsificado quem é competente qual é o local é o local onde ele obteve a vantagem é onde está a agência bancária onde ele conseguiu fazer esse saque lá na boca do caixa onde está a agência bancária da vítima onde então ele obteve a vantagem nesse sentido súmula 48 do STJ compete ao juízo do local da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar o crime de estelionato cometido mediante falsificação de cheque agora eu vou dar um outro exemplo vamos imaginar que o sujeito ele está em Santos vamos imaginar e ele consegue ludibriar uma vítima que está em outro estado o sujeito está em Santos ele tem a agência bancária dele é de Santos ele consegue ludibriar a vítima que está em outro lugar vamos pensar no sul no nordeste ele dá um golpe diz por exemplo que ele tem um carro de leilão para vender enfim golpe é o que não falta infelizmente e ele dá um golpe então pratica um estelionato e faz a vítima depositar dinheiro na agência bancária dele agência bancária de Santos competente é onde o local onde ele obteve a vantagem devida nesse caso é onde está a agência bancária dele que é onde ele obteve a vantagem a vítima mesmo estando fora depositou nessa agência dele nesse sentido deve prevalecer a orientação que estabelece diferenciação entre a hipótese que o estelionato se dá mediante cheque adulterado ou falsificado do caso no qual o crime ocorre mediante depósito ou transferência bancária no primeiro caso cheque adulterado ou falsificado a consumação ocorre no banco sacado onde a vítima mantém a conta bancária foi o exemplo que eu dei lá de Cafelândia agora quando ocorre mediante depósito ou transferência bancária a consumação na agência beneficiária do depósito ou transferência bancária então são situações diferentes na hipótese que o estelionato se dá mediante vantagem devida ao ferida mediante o depósito em favor de conta bancária de terceiro a competência deve ser declarada em favor do juízo no qual se situa a conta favorecida e se for um estelionato mediante emissão de cheque sem fundo como se dá a competência é esse crime aqui emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento a consumação se dá com a recusa do pagamento pelo banco sacado esse é o local da consumação então o sujeito tem uma conta bancária em Santos e ele passa um cheque sem fundos em Cafelândia será competente Santos onde está a agência bancária que recusou a efetuar o pagamento então cheque sem fundo é onde está a agência bancária que recusou a efetuar o pagamento onde houve então a recusa nesse sentido o súmula 521 do STF o foro competente para processo e julgamento dos crimes de estelionato sob a modalidade de emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos é o do local onde se deu a recusa do pagamento pelo banco sacado compete ao foro do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de fundos já em se tratando de um furto qualificado pela internet casos em que o agente se apropria da senha da vítima e subtrai dinheiro entende-se que isso é furto qualificado então ele usa cavalo de troia alguma coisa para invadir o celular da vítima e obter a senha aí ele saca dinheiro da conta dela é o local da agência onde a vítima tem a conta corrente porque o furto ele tem como núcleo a subtração né então onde que ele subtraiu o dinheiro onde a vítima tem a conta bancária então esse é o foro competente em seguida crimes de pedofilia praticados por meio da internet 241 e 24A do ECA justiça competente vamos só voltar um pouco e falar do passo 2 justiça federal ou estadual a competência será da justiça federal apenas se houver o caráter de transnacionalidade a gente viu que está previsto em tratado internacional mas é preciso transnacionalidade então por exemplo o material disponibilizado na internet acessível por pessoas no exterior justiça federal do contrário o material enviado por meio de mensagens privadas de whatsapp entre pessoas que estão no Brasil competência será da justiça estadual estou mandando no seu material até julgados sobre isso para você dar uma olhada e aí tudo bem vimos qual é a justiça e qual é agora o juízo competente a competência territorial é do local de onde emanaram as imagens ou seja onde elas foram publicadas pouco importando a localização do provedor de acesso no ambiente virtual muitas vezes até esses provedores estão fora do país dificultaria muito a apuração não tendo sido identificado o responsável o local em que ocorrido o ato de publicação será competente o juízo que primeiro tomar conhecimento do fato apurar competirá o juízo que primeiro tomar conhecimento do fato apurar o suposto crime de publicação de pornografia envolvendo criança ou adolescente então aí será o juízo que primeiro tomar conhecimento do fato em seguida temos a situação envolvendo drogas por via postal súmula 528 do STJ compete ao juiz federal no caso de transnacionalidade mas é o local da apreensão da droga arremetida do exterior pela via postal processar e julgar o crime de tráfico internacional apreensão falso testemunho em carta precatória isso aqui cai muito em concurso é competente o deprecado não o deprecante é onde ocorreu de fato o falso testemunho crime permanente um sequestro a vítima em cativeiro transportado de uma comarca para outra qualquer uma tem competência prevenção crime continuado vários crimes em continuidade o sujeito pratica um furto numa comarca um furto em condições semelhantes em condições de tempo lugar e modo semelhante numa comarca vizinha e numa outra qualquer uma tem competência igual crime permanente consumação em local incerto qualquer uma tem competência um crime ocorrido na divisa entre duas comarcas por exemplo contrabando ou descaminho a competência define-se pela prevenção do juízo federal do local da apreensão dos bens e aí vimos que a regra é o lugar da infração na ação pública e privada subsidiária da pública e na privada o querelante pode escolher vamos falar um pouco então sobre esse requisito de baixo domicílio ou residência do réu na ação pública vimos que esse requisito é subsidiário será aplicado quando não se souber onde ocorreu a infração por exemplo durante uma viagem ocorreu um furto e o trem para descobre-se quem foi o autor desse crime mas o trem passou por inúmeras comarcas e não se sabe onde ocorreu a infração não se tem ideia de onde foi o que a gente vai fazer domicílio ou residência do réu então ele é subsidiário quando não sabemos onde ocorreu a infração a gente recorre a gente recorre ao domicílio ou residência do réu se ele tiver mais de um domicílio ou residência critério da prevenção e se além de não saber onde ocorreu também não soubermos onde é o domicílio ou residência do réu local onde ocorreu o conhecimento oficial da infração e vimos que na ação privada o querelante pode escolher com isso vimos qual é o foro competente o próximo passo e último serve para fixar o juízo qual órgão julgador da comarca ou sessão judiciária é o competente esse quarto passo nem sempre é necessário se o crime ocorreu por exemplo numa comarca que tem apenas um juiz uma vara única não precisaremos dar esse passo mas precisaremos dele só quando houver dentro daquela comarca ou sessão judiciária mais de um órgão jurisdicional com competência para julgar aquilo às vezes aquela comarca ou sessão judiciária tem uma vara privativa por exemplo ocorreu um crime de violência doméstica contra a mulher e aquela comarca tem uma vara privativa e vai para aquela então também não precisaremos nem dar esse último passo então esse último passo apenas quando houver mais de um órgão jurisdicional competente e a súmula 206 do STJ diz que a existência de vara privativa instituída por lei estadual não altera a competência territorial resultante de leis do processo mas então vamos lá como eu estava dizendo essa quarta etapa envolve competência relativa nem sempre é necessária apenas será se existir mais de um juízo com a mesma competência até onde eu trabalho em Itaien tem três varas judiciais cumulativas com competência criminal dois critérios prevenção e subsidiariamente distribuição prevenção vem das palavras pré e venire antes vir antes antecipar-se então o juízo prevento é aquele que se antecipou aos demais na prática de algum ato processual ou medida relativa ao processo por exemplo exemplos de atos processuais ou medidas relativas ao processo que ensejam prevenção conversão da prisão em flagrante em preventiva decretação da prisão preventiva concessão de fiança decretação de interceptação telefônica decretação de quebra de sigilo bancário e fiscal tudo isso gera a prevenção nos termos da súmula 706 do STF é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção e eu dei alguns exemplos que geram prevenção alguns exemplos que não geram prevenção HC em primeiro grau remessa de cópias pelo juiz ao MP não torna o juiz prevento atos do juiz de plantão o juiz de plantão por exemplo realiza audiência de custódia no final de semana no primeiro dia útil seguinte esse processo vai ser distribuído para o juiz competente então ele não está prevento mera antecedência na distribuição de inquérito ou mesmo de ação penal não despachada também não gera prevenção e se não houver prevenção o critério subsidiário é o da distribuição livre sorteio entre os juízes competentes atualmente é feito pelo próprio sistema de modo eletrônico como eu havia dito na comarca sessão judiciária é comum haver juízes com competências diferentes aí é preciso ver a lei de organização judiciária do estado por exemplo um tem competência criminal outro tem competência cível outro tem competência específica para o júri nesse caso aí não haverá nem essa esse sorteio o processo vai para aquele que tem competência a distribuição somente ocorrerá caso ocorra haja mais de um juiz competente do contrário não será necessária com isso finalizamos então os quatro passos para fixação da competência nós podemos então passar para aquele último ponto quais fatores podem gerar modificação prorrogação de competência estamos falando de conexão e continência como eu disse conexão e continência não servem para fixar a competência servem para modificar a competência são institutos que representam vínculos objetivos entre fatos entre delitos ou subjetivos entre pessoas que resultam na reunião de processos para julgamento conjunto fundamento economia processual é um processo só o juiz tem ampla visão do quadro probatório podendo proferir um julgamento possivelmente mais justo por ter uma visão mais ampla das provas e evitar decisões conflitantes e então vamos começar falando da conexão que está no artigo 76 do código penal ocorre conexão quando houver dois ou mais crimes decorrentes de duas ou mais condutas temos a conexão intersubjetiva quando há duas ou mais pessoas pode ser por simultaneidade as infrações são praticadas pelas pessoas em semelhantes condições de tempo e lugar embora sem vínculo subjetivo entre elas por exemplo um caminhão tomba e várias pessoas começam a ir lá e subtrair a carga do caminhão conexão intersubjetiva por concurso as infrações são praticadas pelas pessoas em concurso de agentes ainda que em diferentes condições de tempo e lugar um exemplo que nós tivemos em São Paulo já há algum tempo era a gangue da batida eram sujeitos que se uniram para praticar crimes eles praticavam com modus operandi semelhante eles batiam no carro da vítima simulando um acidente de trânsito quando a vítima descia eles abordavam essa pessoa e praticavam crimes patrimoniais até mesmo crimes sexuais e por reciprocidade as infrações são praticadas pelas pessoas umas contra as outras por exemplo lesões corporais recíprocas também é um imposto de conexão temos no inciso 2 do artigo 76 a conexão objetiva lógica ou material subdivide-se em teleológica uma infração é praticada para assegurar a execução de outra por exemplo o sujeito mata o segurança para poder sequestrar o empresário então uma infração é praticada para ele assegurar a execução de outra ou consequencial uma infração é praticada para garantir a ocultação impunidade ou vantagem de outra por exemplo um assaltante mata o outro para ficar com o produto do roubo instrumental probatória ou processual quando a prova de uma infração puder influenciar na de outra até coloquei aqui receptação e o crime antecedente como furto essa conexão pode dar-se em qualquer situação em que o juiz repute necessário e além da conexão nós temos a continência que está no artigo seguinte 77 ocorre quando uma demanda está contida em outra duas modalidades continência por acumulação subjetiva ocorre quando há uma infração praticada por várias pessoas em concurso por exemplo uma coautoria em homicídio e aí vem a pergunta qual a diferença entre conexão intersubjetiva por concurso e continência por acumulação subjetiva em comum temos o concurso de agentes se for um só crime a hipótese é de continência se dois ou mais crimes a hipótese é de conexão até está aí então um crime continência dois ou mais crimes conexão e temos também a continência por acumulação objetiva um fato delituoso contém outros são as hipóteses de concurso formal de crimes artigo 70 aberrácio ictus com resultado duplo e a aberrácio criminis com resultado duplo então pessoal preparei uma tabelinha com isso tudo que eu falei você pode pausar fazer uma leitura com calma mas essa tabela está aí no seu material também todos os exemplos que eu dei está tudo aí bem explicadinho então prosseguindo vimos que conexão e continência resultam na reunião de processos e se envolver competências diferentes por exemplo um réu é prefeito tem o foro perante o TJ e o outro não aí entra a figura do juízo prevalente é aquele que detém vis atrativa então ele tendo vis atrativa é ele que vai julgar vamos ver o que diz o CPP sobre essas hipóteses no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum prevalecerá a competência do júri então por exemplo homicídio e ocultação de cadáver será tudo esses crimes conexos serão julgados também perante o tribunal do júri que detém portanto visa atrativa no concurso entre a jurisdição comum e a especial prevalecerá esta prevalecerá a especial a gente até havia dito que no concurso entre justiça eleitoral e justiça comum a eleitoral prevalece no concurso entre justiça federal e estadual prevalece a federal nos termos da súmula 1.2.2 do STJ compete à justiça federal o processo de julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual o que mais no concurso de jurisdições de diversas categorias predominará a de maior graduação como nós vimos não viola as garantias do juiz natural dando para a defesa do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do correu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados eu já havia explicado essa hipótese e no concurso entre jurisdições da mesma categoria você vê que eu tirei o 78 da ordem por questões didáticas no concurso de jurisdições da mesma categoria preponderará a do lugar da infração a qual for combinada a pena mais grave qual é a mais grave então vamos lá reclusão é mais grave que detenção se iguais ambos reclusão ambos detenção a infração que tiver maior pena máxima se ambas tiverem maior pena máxima que tiver maior pena mínima se as penas forem idênticas será competente o local onde ocorreu maior número de crimes se foi igual o número de crimes aí resta a prevenção e aí estamos falando em visa atrativa o juízo prevalente surge o instituto da avocação dos processos nos termos do artigo 82 do CPP se não obstante a conexão ou continência forem instaurados processos diferentes a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar e chamar os processos que corram perante os outros juízes salvo se já estiverem com sentença definitiva nesse caso a unidade dos processos só será utilizada depois para soma ou unificação de penas pelo juiz da execução então o juiz com visa atrativa ele tem que avocar os processos para julgamento conjunto observando que se ele não avocar o juiz que não tem não é o juízo prevalente ele pode então ele mesmo despachar lá para mandar o processo para o juiz que tem visa atrativa limite para vocação aqui quando já tiver sido sentenciado no outro processo aí se já houve sentença vai caber ao juiz da execução providenciar por exemplo a soma das penas nos termos da súmula 235 do STJ a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado vamos imaginar que o juiz avoca e o outro se recusa ele fala não sou eu competente ou os dois entendem que não são competentes é a hipótese do conflito de competência pode ser positivo se dois ou mais órgãos se consideram competentes ou um conflito negativo de competência se dois ou mais órgãos se consideram incompetentes quem resolve o conflito juízes vinculados ao mesmo tribunal por exemplo dois juízes do TJSP de São Paulo dois juízes do TRF da terceira região quem vai resolver é o próprio tribunal ao qual eles estão vinculados conflito entre juízes vinculados a tribunais diferentes por exemplo um juiz de direito de São Paulo e um juiz federal da terceira região você tem que ir usando a lógica e como eles não estão vinculados ao mesmo tribunal a gente vai subindo uma instância porque entre o TJ e o TRF não há hierarquia então a gente sobe uma instância STJ conflito entre tribunais não superiores tribunal de justiça e TRF da terceira região STJ conflito entre tribunais e juízes a ele não vinculados por exemplo TRF da terceira região e um juiz de São Paulo não há hierarquia temos que subir uma instância para resolver STJ e finalmente conflito entre tribunais superiores aí cabe ao STF observando que não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado proferida por um dos juízes conflitantes aí não há mais o conflito o artigo 81 caput do código penal traz as hipóteses de perpetuação da competência hipóteses em que a competência se perpetua é a perpetuácio jurisdicciones verificada a reunião dos processos por conexão ou continência ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência continuará competente em relação aos demais processos então vamos trabalhar com um exemplo para ver como isso é fácil então aqui eu vou trabalhar com um exemplo depois a gente fala da exceção então qual é o exemplo vamos imaginar aqui na comarca A houve um roubo o sujeito praticou um roubo e na comarca B uma receptação qualificada vamos imaginar roubo receptação qualificada o roubo é um crime mais grave então o juiz da comarca A ele avoca esse processo para julgamento conjunto mas aí vamos imaginar que o juiz da comarca A absolve o sujeito com relação ao roubo a competência se perpetua ele continuará competente para julgar a receptação qualificada é isso que diz aqui caso venha a proferir sentença absolutória agora um exemplo com desclassificação vamos imaginar que o juiz tem aqui o roubo ele desclassifique para um furto vamos imaginar um furto simples o furto simples é um crime menos grave que a receptação qualificada mas ainda assim mesmo que desclassifique ele continuará competente vai julgar esse furto e também a receptação qualificada entenderam essa é a perpetuácio jurisdicione perpetuação da competência mesmo que o juiz ele avocou o processo se ele vier a absolver ou desclassificar esse crime ele seguirá competente para julgamento dos crimes conexos qual é a exceção parágrafo único reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência o juiz se vier a desclassificar a infração ou impronunciar ou absolver o acusado de maneira que exclua a competência do júri remeterá o processo ao juízo competente isso aqui então vale para a primeira fase do júri que a gente viu lá no começo da aula vamos imaginar que houve uma denúncia por homicídio e ocultação de cadáver crimes conexos e ao final da primeira fase o juiz sumariante ele impronuncia o réu com relação ao homicídio ele não seguirá competente para ocultação de cadáver remeterá o processo ao juízo competente então aqui é a exceção a perpetuácio jurisdiciones mas muito cuidado porque o júri tem duas fases lembra lá no comecinho da aula se na segunda fase em plenário do júri os jurados desclassificarem o crime entendendo então que não houve um crime doloso contra a vida eles não estão em última análise reconhecendo a sua competência constitucional para julgamento de crime doloso contra a vida afinal eles estão desclassificando dizendo não houve um crime doloso contra a vida não reconhecemos esse como um crime doloso contra a vida se eles operarem essa desclassificação em plenário do júri quem vai julgar esse crime agora desclassificado e os crimes conexos é o juiz presidente do júri no próprio dia do tribunal do júri por outro lado se os jurados no dia do julgamento lá em plenário do júri absolverem o réu com relação ao crime doloso contra a vida veja se eles estão absolvendo o réu eles estão dando uma decisão de mérito em crime doloso contra a vida então eles estão afirmando a sua competência constitucional para aquele caso estão dizendo houve um crime doloso contra a vida e tanto assim que nós estamos absolvendo o réu nesse caso os jurados continuarão julgando os crimes conexos ok separação de processos o artigo 79 traz casos de separação obrigatória e o artigo 80 separação facultativa então vamos ver separação obrigatória jurisdição comum e militar como nós vimos a justiça militar só julga crimes militares então sempre haverá separação concurso entre jurisdição comum e juízo de menores então na verdade o maior será julgado pela justiça comum e o menor será julgado na justiça da infância e da juventude haverá separação de processos cessará em qualquer caso também haverá separação a unidade de processo em relação a algum correu sobrevier o caso previsto no artigo 152 que é esse aqui se se verificar que a doença mental sobreveio a infração é posterior à infração o processo ficará suspenso até que o acusado se restabeleça então vamos imaginar que temos o acusado A e o B o A ficou louco depois do crime haverá então a separação de processos o desmembramento com relação a esse ao qual sobreveio doença mental e finalmente haverá também a separação em se tratando do correu foragido que não possa ser julgado a revelia isso está lá no artigo 366 então vamos imaginar dois acusados um dos acusados foi citado pessoalmente imaginemos e o outro foi citado por edital e não constituiu o defensor o que vai acontecer esse que foi citado pessoalmente seguirá o processo já esse que foi citado pessoalmente e não compareceu a audiência nem constituiu o defensor com relação a ele o processo ficará suspenso e finalmente temos aqui ou ocorrer a hipótese do artigo 461 é a cisão do julgamento pelo júri por conta da divergência entre os advogados na escolha dos jurados também seja a separação de processos também haverá separação se tivermos um crime eleitoral ou militar e um crime doloso contra a vida e crime militar e crime eleitoral também são situações que haverá separação crime federal e contravenção porque também a contravenção só pode ir para a justiça estadual então separação ainda acrescentei mais uma hipótese suspensão do processo em relação ao colaborador a lei de organização criminosa a lei de organização criminosa diz o prazo por oferecimento da denúncia ou processo relativos ao colaborador poderá ser suspenso prorrogáveis por seis meses prorrogáveis por igual período até que sejam cumpridas as medidas de colaboração suspendendo-se o respectivo prazo prescricional e finalmente o artigo 80 traz a separação facultativa será facultativa a separação quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes ou quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória ou por outro motivo relevante ou expressão superaberta o juiz reputar conveniente a separação caberá ao juiz então decidir se mantém os processos unidos ou não com isso encerramos a aula de competência vocês viram que não há muita dificuldade nesse tema espero que tenham gostado me inscrevam pelos canais do SERS pelo Instagram vai ser um prazer bater um papo aí qualquer dúvida que você tenha sobre esse tema ou qualquer outro até a próxima aula tchau